E esses poemas são sobre coisas que aconteceram comigo nesses últimos anos e eu não conseguia mais ver nada. Meus olhos não serviam nem ao menos para chorar. Aí você me emprestou seus olhos e eu pude ver novamente. Mas sempre com dor. Mas sempre com dor. Mas sempre com dor. Por que está pedindo a guarda unilateral da criança chamada... O Daniel, o pai da criança, é uma pessoa que não está bem. Alguma coisa a dizer? Na próxima semana eu vou começar um estágio como enfermeiro lá na clínica onde nós dois fomos internados na Vila São Francisco. Primeiro não dê confiança para esses maus. Daniel! Caramba, bota no chão, cara. Bota no chão. Eu te vejo. Você tenta parecer otimista, parecer normal. Mas você tem aí dentro a fera. Sua alma não é pura. Você não vai nunca mais ver a marinha. Sai daqui! Sabe, o verdadeiro desafio é encontrar em cada paciente aquele traço de humanidade que significa muito pra você. Eu tenho muitas coisas boas na vida, né? Ah, Maria, vocês, meu trabalho, que eu amo. Olha só, doutor. Você tem que começar a acreditar em você mesmo. Já passou da hora de ver essa chave. Um departamento de psiquiatria, só existe uma diferença entre eles e nós. O caso. O caso. O caso. Oлох. O caso. O caso. Obrigado.